Fala, meus queridos amados seguidores! Tudo bem com vocês, gente? Tudo certinho por aí? Que tal aprender a fazer um pão de batata fácil, delicioso, super fofinho aí na sua casa, na sua cozinha? Bora aprender a fazer esse pão de batata, gente? Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar um vídeo por aqui, tá? Não esquece de deixar o joinha, roda a vinheta e vamos conferir essa receita maravilhosa! Então vamos lá, pessoal! Hoje o pai vai ensinar pra vocês um delicioso pão de batata, gente! Você vai ver que é fácil fazer o pão de batata. Vou abrir essa janela aqui, Pedro, pra não ficar tanto eco assim, né? E eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Pãozinho de batata filé do boi. Vamos aprender? Lembrando que os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. É só abrir o box de informação, tá tudo ali especificado. Pedrão, separei aqui pra turma, ó. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de batata cozida. Cozinhei ela só na água, tá, gente? Sem sal. Aqui tá só o purezinho da batata. 100 gramas de açúcar, 50 gramas de manteiga, pode ser margarina, uma colherzinha de chá bem rasa de sal, um pacotinho de fermento biológico seco, um ovo e a gente vai dar o ponto na nossa massa com o leite, tá? A massa, o pão de batata ele é bem melindroso um pouquinho, às vezes a massa pode ficar um pouco mais mole. Então por isso que eu não vou passar a quantidade exata de leite, a gente vai dando o ponto na massa. Combinado, Pedro? Vamos lá? Combinado. Então aqui, ó, vamos iniciar nossa receita. Já vou colocar aqui a farinha de trigo junto com o açúcar, o sal, o fermento, o ovo, o purezinho de batata, tá bem amassado, ó. Bem amassado, bem amassado, tá? E aqui a nossa margarina ou manteiga. Pode ser margarina também, não tem problema, tá? Eu vou misturar esses ingredientes aqui primeiro, antes de começar a entrar com o leite. Mistura bem mesmo, ó. Vamos lá, gente, mistura bastante. Ó, bem misturado, virou quase uma farofa. Agora a gente vai começar a entrar com o leite, tá? Muita calma nessa hora pra você não passar do ponto e deixar a sua massa muito mole. Então colocou um pouquinho de leite, vem aqui, mistura bem, ó. Ó, misturei, ela tá macia, mas também não tá tão grudenta assim. Então eu usei, eu acho que no máximo aqui, Pedro, uns 200ml de leite no máximo, tá? Vai pingando aos poucos, como o pai sempre fala pra vocês. O segredo agora é sovar bem essa massa. Ó como é que ela tá gostosa. Ela gruda só um pouquinho, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com ela. Vamos sovar essa massa aqui por uns 10 minutos, daí eu já volto com vocês, tá, gente? E o cheiro que sobe de batata, gente, é muito gostoso. O pãozinho de batata é um sucesso. Vamos lá, Pedrão, filma aí, meu querido. Bora! Vai sovando, vocês viram na imagem aí, de vez em quando o pai vem e polvilha um pouquinho de farinha na bancada pra não grudar tanto, tá? Porque quando você mistura batata na massa, automaticamente vai soltar amido, vai dar liga, né? Então ela vai ficar mais molenga mesmo. Mas olha só que massa maravilhosa, gente. Uma massa macia, lisa, ó, olha que coisa mais linda. Ah, arrebentamos, hein? Agora eu vou deixar descansar essa massa aqui por 20 minutos pra depois a gente separar elas em bolinhas, né? Então ó, na mesma travessa, enfarinhada, o que que eu vou fazer? Não, eu vou colocar em outra, porque eu vou usar essa aqui, pera aí. Enfarinhei outra, porque essa aqui eu vou usar pra mais uma receita. Então ó, vamos deixar descansar aqui. Vou tampar com um paninho pra não me descer e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Hoje tá calor, uns 20 minutos no máximo, a gente já volta pra porcionar ela, beleza? Já volto com vocês, aguenta aí. Turma, ó, nosso pão já descansou, tá? Agora a gente vai começar a separar as bolinhas. Vou tacar um pouquinho de farinha aqui, só pra ele soltar. Aqui ó, é uma massa mole, ó, tá? Eu vou fazer esse pão aqui, Pedro, com 30 gramas, tá? 30 não, 50 gramas cada um. Então vou pegar um pedacinho, vou cortar aqui, vamos pesar, ó, 53, pode ser também, não tem problema. Vem aqui, ó, e dá aquela boleada, você pressiona a palma da sua mão aqui, ó, fazendo a bolinha. Olha lá, ó, tô pressionando e automaticamente fazendo a bolinha, olha aí, ó. A minha forma tá untada e enfarinhada, eu venho aqui e coloco os nossos pãezinhos aqui, ó. Olha que belezinha. E vamos lá pro próximo, com a ajuda de uma farinha, só pra não grudar muito. 44, ó, eu tô meio bom de medição, 51, ó. Vem aqui pra bancada, pressionou, ele já vai fazendo o formato da bolinha. Ó, não tem segredo, gente. Olha aqui, vou soltar, Pedro, olha aí. Fácil, né? Uhum. Pega aqui a bolinha e a gente coloca uma do lado da outra aqui, bem certinho. E vamos fazer com todas elas, tá? Prontinho, gente. Renderam 23 pãezinhos, tá? Ele dá um pouquinho de trabalho porque é uma massa mais mole, a gente tem a batata que tem muito amido, então ela vai ficando mole. Então o pai vai trabalhando com farinha, vai polvilhando uma farinha, vai boleando, que dá certo. Olha que perfeição, que belezinha. Agora eu vou deixar descansar, pra quase dobrar de volume, pra daí a gente pincelar uma gema, jogar um gergelim e colocar pra assar. Beleza, Pedrão? Beleza. Lembrando, paninho, sempre com paninho em cima pra não ressecar, um paninho úmido, beleza? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui, ó, mostra aqui, Pedrão. Olha só que foi mais linda. É, Lu, vai ficar lindos esses pãezinhos, hein? Agora o pai tá pincelando gema com cuidado, com carinho, pra ficar bem bonitão mesmo. Então vamos passar a gema por todos eles, ó. Ó, prontinho. Olha que belezinha. Aí eu vou usar gergelim. Quem não tiver gergelim, pode ser orégano, né? Ou só com ovo mesmo. Mas eu acho que o gergelim pra esse pãozinho aqui, ele dá um tchan, deixa mais bonito ainda. Ó. E agora é forno pré-aquecido, eu vou deixar 180 graus. Ele vai ficar aproximadamente 15, 20, 25 minutos. Fica de olho até ele ficar dourado, tá? Vamos lá comigo, Pedro? Vamos. Então vem. Voltamos, galera, com esse pão de batata maravilhoso. Ficou lindo, não ficou, Pedrão? Ficou. Olha aqui, gente, vocês não fazem ideia. A maciez, olha, bem assadinho. Olha isso aqui. Cara, parece que tá derretendo esse pão aqui, ó. Ó, ó. Gente do céu. Olha isso aqui. Olha esse pão, gente. Você tá doido. Vou até passar um pouquinho de margarina aqui, ó. Aguenta as pontas aí, galera. Pera aí. Ó. Não tinha manteiga, vai margarina. Olha isso aqui, Pedro. Ó. Derretendo. Olha a luz acabando nessas horas, Pedro. Uhum. Ó. Hum. Gente, tá quentinho esse pão, vou ter que experimentar. Só que antes de experimentar, quero mandar os abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro do canal? Clica no botão Seja Membro, que você vai aparecer junto com essa turma aqui, ó. Um grande abraço para todos os nossos membros. Ah, e o seu nome fica na descrição de todos os vídeos também, tá? Vamos lá, Pedro? Vamos. Vem cá. Ó. Olha a maciez desse pão. Olha isso aqui. Derretendo, Pedro. Nossa. Hum. Não puxa a boca não, Pedro. Só. Pimenta. Hum. Fala verdade, Pedro. Hum. Ficou muito bom mesmo. Que pão sensacional. Muito bom, né, Pedro? Gostou? Ah. Vocês precisam fazer esse pão aqui, gente. Não tem outra saída. Olha isso aqui. Ó, bem assadinho. Ó. Fofinho. Olha isso aqui. É, tá doido. Bora fazer aí, depois volta para comentar o que vocês acharam, tá? Se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar para todo mundo fazer aí, tá bom? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um beijão do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, galera. Ah, pão de batataça, não tem o que falar. É muito bom. Fui!